Olá, eu já estou aqui, sou a Bernalho do Campo, para mostrar para vocês este apartamento que está no site do Quintana. Começamos aqui pela sala. Ali é o fundo da porta de entrada. Aqui a esquerda do corredor que nos leva aos quartos é o banheiro. Este é o primeiro quarto. Os dois quartos têm a mesma vista da sala. O banheiro com box, aqui o gabinete instalado. Voltando para a sala, temos uma boa abertura aqui para a cozinha. O armário será retirado. E aqui ao lado, a área de serviço. Espero que tenham gostado. Então, se quiserem visitar o agendamento online, diretamente no site do Quinto Andar. Muito obrigada.